Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Caralha de boné pra frente de pistola na santura Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Nova, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bota, 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 bota quando eu pedir Relaxa que eu vou sentar, vou lutar, vou lutar, vou te libertar Relaxa que eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Bota quando eu pedir, bota quando eu pedir Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Anika, por que tu não atende minha ligação? Me liga, pai Canal Briga Bactéria, a mídia do Recife Ele calou o bicho, o pudim Nós, nós, nós é 801 que domina o Recife todo A novinha viagem já pede replay de novo Me chamou de chefe, disse que o pai faz gostoso Brota aqui na favela e vem sentar pros criminosos Paralha de boné pra frente, de pistola na santura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso A alma vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar, vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança bala Só parece é E aí é legal Manda pra elas